A Polícia Federal deflagrou na manhã da última sexta-feira a operação Fast Tracking, visando prender preventivamente e cumprir buscas e apreensões de um casal que enviou 45 quilos e 20 gramas de pasta base de cocaína por meio de transporte de veículos conhecido como Cegonha. Durante a abordagem da polícia ao caminhão Cegonha, que ia com destino ao Dordeste, foi encontrado entre os veículos em oculto as drogas. Logo em seguida, foi dado início às investigações pela delegacia da Polícia Federal em Giparaná para saber de quem seriam as drogas. Após diversas diligências de campo, bem como técnicas especiais de investigações, a Polícia Federal identificou os responsáveis pela remessa da cocaína de forma velada do Norte ao Nordeste, que era um casal residente na capital do estado de Rondônia. O casal preso preventivamente foi encaminhado ao presídio da capital Porto Velho e permanece à disposição da justiça. Os suspeitos podem responder por tráfico de drogas, cuja pena máxima é de 15 anos. O nome da operação Fast Tracking relaciona-se à expressão inglesa rastrear rápido.